O pensar pequenino é esse, que acho que foi dizendo, tipo, não, tu tens que parar, já chega, já é demasiado. A Rita estava a dizer, eu quero tirá-lo do jogo, eu quero tirá-lo do jogo, mas não posso tirá-lo do jogo. Obrigado. Tirem da bola, tirem da bola! Tirem da bola, tirem da bola! Tirem da bola, tirem da bola! 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 Tirem da bola!